Palácio está na bola, daí cabe Palácio, aí cabe, tá na hora de você fazer o seu gol Partiu Palácio, correu, colou, gol, colácio! Desgostado! É do Mascô! Palácios, palácios Bateu de pé direito um rolaço A bola na casa é possível Foi lá no Lachoneda Palácios, palácios Aos 50 minutos Eu lutei com pedros e operários É um vazio que eu tenho É impossível e minto Agora vou pagar O canal dos caras Vasco da Gama Vasco, meu poder Vasco, meu poder Vasco da Gama Em fixo 3 Operário 0 Festa na barreira Festa no Brasil Festa no mundo inteiro Vasco da Gama De vascaíno De vascaíno Aqui é Vasco De vascaíno Pra vascaíno Aqui é Vasco